Oi, meu bem! Tudo bem, gente? Estou aqui meio que escondida do lado de fora. Espero que o Michael não venha até aqui me ver. Eu estou com medo dele estar desconfiando alguma coisa, mas hoje é dia de 29 de dezembro, é o aniversário de Michael. E eu estou preparando uma surpresa para ele lá em Recife. A gente está indo para Recife hoje, porque amanhã a gente vai viajar para a Bahia, passar o Réveillon. E aí eu estou combinando tudo com o Laís, para ela fazer, tipo, estou dando as coordenadas para ela me ajudar, porque eu estou aqui e não tenho como, né? Aí ela está no shopping, ela vai comprar um bolo para fazer uma festinha, um bolo com bola e tal. E eu pedi para ela comprar exatamente o presente que eu queria dar para ele, que era o presente que ele queria muito. Tipo, não vende aqui em João Pessoa o presente que ele queria, que é um tênis da Gucci. Mas eu fiquei com muito medo, porque eu estava conversando com o Laís. E aí eu sempre deixo meu celular, sempre. E aí o Michael pegou meu celular, porque a gente estava falando com o Tainara. O Tainara OG, a gente estava conversando com ela sobre o Réveillon, porque ela já está lá na Bahia, a gente vai passar o Réveillon junta. E aí ele estava mandando um áudio para ela do meu celular. E aí eu fui no banheiro, depois eu me dei conta de que ele poderia ver a conversa com o Laís. Então aí eu peguei e apaguei tudo que eu tinha falado com o Laís. Amanhã o Laís está falando comigo pelo celular de manhã. E é isso, estou arrumando minhas malas, vamos para Recife. E eu espero que dê certo a festa dele, surpresa. Bora! Estamos indo para Recife! E vou começar a gravar um vídeo para vocês de todos os bastidores para o final do ano. E hoje é uma sala de maica, né, Zão? Parabéns para você. Legal. Bora, gente, está muito atrasado. Parabéns para você. Nessa data querida, muita felicidade, muita felicidade, muitos anos. Fui, é o que me deu. É, Bí. Uh, viva mais! Parabénsão. Por que é isso? É um presente. Parabéns para você, nessa data querida. Parabéns para você, essa data querida. O que aconteceu? Foi tu? Claro, não dá não. Nada querido. Não, quem escolheu foi também. Ela me mandou adorçar dinheiro. Eu mandei pra ela. Parabéns para cá. Eu sabia! Beleza! Você gosta? Eu já vi! Olha! O sapato dele! Eu sempre queria tanto, João! E a tempo! Olha a cara dele! Ele não segura nem o riso! Vim! Vim! O que era esse? Gostou? Não era esse? Vai ter que dar no pé dele! Serra a cabeça dos meninos! Eita, que coisa mais linda! Poxa, velho! Gostou, velho! A festa dele deu sushi! Todo mundo comeu! Bem civilizado! Agora, Paiu vai cortando o bolo dele! Só deu o suco! Não deu, não! Paiu, que lá pode pedaço! Paiu! E o senhor sabe que o primeiro pedaço é seu? Não! Eu disse que pode ir a partir! Ele tá com fome! E não tem o sushi suficiente! Lais pediu pouco sushi! A gente tá com fome ainda! Paiu, o primeiro pedaço! Deixa só ele dizer pra quem ele queria dar! Vai pra lá de mim! Aêêêê! Agora, vamos olhar com calma! Conta a história desses sapatos! Não tem muita história não! Eu sempre quis ter esse sapato que eu acho muito legal! Não, e ele sempre fala assim! Ah, eu queria o sapato sujo da linguinha! Sujo da linguinha! É um sapato branco que você pode usar à vontade! Que nunca vai aparentar tá sujo, ó! Porque ele já é sujo! Ele já veio... Não, sujo... É meio sujo, né? É um estilo dele, né? O estilo... Eu confesso, assim, que eu não acho, assim, o sapato mais bonito! Mas, desde que lançou esse sapato, o Michael ficou doido! Ele é unissex! Desde que lançou, ele queria o sapato da Gucci! Sujo da linguinha! Que eu achava que nem era teu estilo esse tênis dessa boca! Mas ele sempre quis! A sorte foi que tinha aqui no shopping! Eu pedi pra Laís comprar! Não, mas eu vou mostrar pra vocês como ver! Uma coisa assim de grito, né? Vem a caixa! É tudo, é tudo! Não, é tudo! É tudo! Não, primeiro é aquela sacola, né? É! Primeiro é aquela sacola maravilhosa! Eu guardo todas as sacolas! Aí vem a caixa! Olha isso aqui, gente! É muito bonito! Aí dentro vem um plástico! A da pé vem numa... Tem uma sacola dessa aqui de seda! Que a gente usa o quê? De seda! Que a gente põe calcinha depois pra viajar! Bota as coisinhas, ó! De Lulu aqui pra viajar! Sacola da Gucci! Não, minha filha! É maravilhão! Mas vou andar assim no shopping! O quê? Minha bela bolsinha! Laís tá montando o look com a sacola da Gucci! Poxa, eu vou levar aí na praia! É, menina! Não, minha gente! Vou levar na praia! Minha bela bolsinha! Ai, minha bela bolsinha! Minha gente, sério! Eu peguei isso aqui! Não parece que você andou na lama? É! Mas é assim mesmo! Vamos ver se é o estilo desse tênis! Sério, Maicon! O cadastro assim, escolhendo! O cadastro já tá escolhendo! É o tênis! É o estilo do tênis! Por isso que esse tênis é o que ele é! Minha que eu peguei no cadastro! É conceito! É conceito! É um conceito! Vamos ver o que é isso aqui! Lacura de produto! Eu acho que é lacura de produto! Eu acho que é falando alguma coisa sobre o produto e tal! Tem várias línguas! E aqui é o selo de... Não, o selo não! Autenticidade! Aqui não! Não tem selo de autenticidade não! Isso aqui é a nota fiscal! É o ticket de troca! Virgem, meu Deus! Vê o suja sacola! Foi vocês que sujaram! Gente, mas é isso! Foi a surpresa que eu fiz para o Maicon! A festinha dele! O presente que ele sempre quis! Eu quero dizer que essa pessoa que você tá vendo aqui é o amor da minha vida! Eu amo ele demais, gente! Eu não sei como ele gosta de mim! Todos os dias eu pergunto! Porque ele é tão perfeito! Não tem defeitos nenhum! Ele é uma pessoa paciente! Ele é uma pessoa companheira! Ele é uma pessoa amiga! Ele é uma pessoa legal! Ele tá bom! Mulher! Ixa! Ele é uma pessoa legal! Ele é uma pessoa! Espera aí, gente! Deixa eu falar! Faltam 15 minutos para acabar meu aniversário! Continua, vai! Paciente! Legal! Bondoso! Um amigo! Honesto! Companheiro! Apoiador! Ele que me apoiou ao começar no canal! Eu não tenho muita paciência para várias coisas que ele tem! Então, assim... Se vocês gostam de mim, muito é por conta dele! Eu gosto muito dele! E eu tenho muita sorte de estar casando com ele! Eu gosto que só dele, gente! Eu gosto demais dele! E quando eu conheci o Michael, eu já sabia que eu ia me casar com ele! E quando eu conheci o Michael, eu já sabia que eu ia me casar com ele! Quando tu viu o Neto não, sabia que tu ia se casar com ele? Eu não, mas ele devia ter... A gente sabe, Leish! Eu era mulher da vida dele! A mulher que ele escolheu! Eu era um dos filhos dele! Vocês estão... Vocês estão brilhando! Vocês estão brilhando! Eu pensei que era a tua neta! Oxe! O que ele tá te caçando? Que suada danada! Eu tô me declarando pra Michael! Eu digo que eu amo ele! Ela disse que eu ia amar muito o Má! Oxe! Oxe, pai! E o que a gente tava brigando aqui? Que suada danada! Que você não para de tagarelar isso! Eu tava me declarando pro meu marido! Então, João, vem cá! Pra gente terminar o vídeo! Pelo amor de seu Jesus! Fala amor de seu! A surpresa... A surpresa que eu fiz pra vocês! É o mínimo! De verdade! Porque, gente, vocês precisam ver a surpresa que Michael faz! A que ele fez pra mim do meu aniversário! Foi enorme! Eu não fiz uma surpresa enorme! Amor de Deus! Tu não para de falar! Ele merecia, assim, muito, muito mais! O que você vai dormir, né? Ô, Laís! Oxe! Acabou, né, gente, o vídeo? Por tudo que ele faz pra mim, gente! Realmente! É, Michael é uma pessoa que gosta de surpresa! Eu não fiz exatamente a melhor coisa! Não também desmerecendo o que o Laís me ajudou também! Foi muito incrível! Foi incrível! Foi incrível! Foi ótimo! Foi tudo muito incrível! E eu só queria dizer pra vocês que eu sou muito feliz, de verdade! Eu gosto muito dele! Laura, eu tô morrendo! Olha a minha cara destruída aí nesse negócio! De novo! Se você gostou do vídeo, clique em gostei, se inscreva no canal! Foi um vídeo bem, assim, caseiro, só pra vocês verem que, realmente, coisas simples! Que eu gosto muito! Que é mais simples! É isso! Beijo, gente! Tchau! Essa foi a surpresa! Eu quero fazer mais surpresas! Eu quero fazer trollagens agora! Valeu pela surpresa! Ela também gosta do cunhado dela! Por isso que ela foi... Michael é uma pessoa muito boa! Eu tô chorando!